Bolsonaro, ao que parece, segue o líder, Temer. Reforma da Previdência e aumento de 8,5% no gás de cozinha. Já os aumentos sucessivos nos combustíveis atendem aqueles que diziam no governo do PT que nossa gasolina era a mais cara do mundo. Agora, com os aumentos quase semanais da gasolina, também são reajustados o diesel, o querosene de aviação e etc. Na verdade, hoje, todos os nossos combustíveis acompanham a gasolina na disputa de serem os mais caros do mundo. Contrariando o alerta da mídia que diz que o número de acidentes de pessoas queimadas por álcool na substituição pelo gás de cozinha, que cresce geometricamente, o governo aumenta o gás de cozinha em 8,5%. Enquanto padecem os brasileiros queimados, as distribuidoras de gás estão rindo à toa. Por outro lado, a reforma da Previdência pune os trabalhadores e beneficia os banqueiros. A reforma previdenciária vai tornar a aposentadoria do trabalhador uma corrida de obstáculos que poucos vão concluir. Essa reforma, em tramitação, vem para atender somente a banqueiros que querem abocanhar o mercado de aposentadorias complementares para suprir o vácuo que será deixado por essa reforma, agora compromisso de Michel Temer e Bolsonaro. Para convencer a sociedade, eles usam a farsa do déficit, dizendo que o pagamento de aposentados e pensionistas está ameaçado e por isso tem que fazer a reforma. O Chile é citado como exemplo na reforma previdenciária. Verdade seja dita, eles acabaram com o déficit na Previdência chilena, mas estão matando aposentados e pensionistas que ganham de 30% a 40% do salário mínimo. A situação nos Andes é tão grave que eles estão fazendo a contra-reforma. Michel Temer é o presidente mais rejeitado de nossa história, principalmente por conta da reforma trabalhista e da não conclusa a reforma da Previdência e pelo recorde de mais de 13 milhões de desempregados. É bom lembrar que os principais projetos de Michel Temer foram aprovados por Bolsonaro como deputado, dentre eles a reforma trabalhista e a PEC 55. Essa PEC do fim do mundo é a grande responsável pela falta de pagamento dos policiais, bombeiros e professores, pelo sucateamento dos hospitais públicos e pela paralisação das grandes obras, aumentando assim assustadoramente o desemprego no país. E ao que parece, Bolsonaro segue o líder, Michel Temer. Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2018. Eu sou Emanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB RJ 75300, ex-presidente do CIDPETRJ, ex-diretor do DIESE, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.